Bom galera, estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo e hoje estamos aqui com Drug Dealer Simulator, um jogo que eu já trouxe aqui no canal, mas foi logo lá no lançamento Logo quando ele não tinha nem tradução e esse game, mano, esse game é um game muito errado É um game muito anti-family friendly, é um game completamente mais 18 Então, se você é criança, meu amigo, recomendo que não assiste esse game aqui, por quê? Porque ele é um simulador de venda de drogas, é isso mesmo A partir de agora o Blake deixa de ser um youtuber e se transforma num quê? Um traficante? É isso aí, mano, por quê? Drug Dealer Simulator, quem não acompanhou, sugiro que assista aqui no canal, tem uma playlist com alguns vídeos desse game E agora ele está em todo em português e eu vou estar trazendo ele Eu posso clicar em continuar e continuar de onde eu parei lá na série, mas eu acho que é mais interessante a gente começar de novo Até porque isso foi há mais de anos atrás, então vamos lá, dar um new game aqui Selecione o nível de dificuldade, mamãe me ajuda, passa o bong, planta o plomo Eu vou na dificuldade média, dificuldade normal, um desafio razoável e equilibrado, eu acho que seria Se você não quer suar muito Aí tem esse aqui, ó, destinado a jogadores casuais Escolha essa opção se você quiser aprender o básico do jogo de forma lenta e tranquila Vamos no passo bong, isso aí Vamos lá A partir de agora eu vou ser o dono da boca, tá ligado? Sou o dono do... 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 do quarteirão aqui Vou viciar todo mundo agora Cliente satisf... ah, não deu pra ler ali, cara Bom, gente, leva na zoeira, obviamente, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Não, a trilha sonora é muito boa desse jogo, velho By Teners Studio Game Studio apresenta O jogo de Rafal Olha o rapaz do meu nome Tá alto pra caramba E é assim que nós começamos Então, aqui estamos nós Hora de aventura A grande questão é Essa é a minha história, ou a sua história? Vamos descobrir juntos, vamos? Sem rodeio, Zé? Despertador tocou, já joguei ele longe E esse aqui é o hotel onde a gente começa Na verdade é a nossa casa Ó, eu já vi que estão queimando pneu ali embaixo Esse jogo tem polícia, tá? A polícia me pega seu... Cara, eu já vi uma mudança de cenário grande aqui, hein? A gente vai chamar da recebida, segura o tab para verificar Ed O E para atender, né? Ei, espero que você esteja de pé Eu te deixaria dormir ontem Eu te deixaria de dormir Mas eu tenho um filho da... problemático para atender E isso não pode esperar Estou esperando para você na praça principal perto da minha casa Fique sóbrio e venha até aqui, não deu pra ver Primeira etapa Você pode verificar suas tarefas atuais acessando o tab E mudando para a seção Organizador Na parte superior da tela Para ver as instruções Use o mapa MUND, o M Lá você encontrará marcadores de locais e buscas de clientes E muito mais Ok? Aos pouquinhos eu vou me lembrando como é que eu jogo o game, tá gente? Deixa eu ver aqui o mapa mesmo Eu lembro que tinha muita coisa que não tava fechada Tava muita coisa fechada ainda Tá, eu tenho que ir lá ver o cara para ele me ajudar no meu trabalho Fazenda abandonada Já tem uma fazenda abandonada Um porto antigo Cais do governo Missão Mansão De La Balena Ah, já desbloqueou então Ah, eu tô ligado que ia desbloquear as mansões que a gente poderia comprar Posto de gasolina Lojas Essas aqui a gente vai Boate Não tinha Drogaria não tinha Delegacia de polícia Não tinha, eu acho Nossa, tem muita coisa nova aqui no jogo, velho Fora que tá em português, né? Que facilita muito a nossa vida Aqui é a nossa mesa onde a gente trabalha Preparando as drogas É aqui que a gente faz Tá Eu acho que a sensibilidade tá boa Tá tudo ok Ó, pra mostrar pra vocês aqui o nosso AP Aqui tem um banheirinho A gente inicia nesse banheirinho Nesse APzinho aqui Aqui a gente salva o game Isso Vou desligar a luz Ah, preciso da Ah, é verdade Eu tenho que pegar a mochila aqui Esqueci onde estão as chaves Aqui Pega a chave Isso Chave nova Chaves e apartamentos adicionados às suas chaves De agora em diante você pode destrancar a porta Ok Eu peguei uma mochila Essa mochila é muito importante pra nós Aqui é um armário que eu posso guardar as coisas A mochila é onde a gente coloca as drogas pra ir vender Porta aberta Vou fechar a porta Tem sempre uma vizinha aqui que fica gritando Incomodando Vou dar uns estouro nela Encontrá-la na rua que dá uma bicuda nela Enjoy the Curval View Curval View Tá, peraí Onde é que é o bagulho mesmo? É aqui, né? Encontre o Ed na praça local pra receber briefing Pra lá É Por enquanto a gente não deve nada pra polícia, tá ligado? Não passava trem aqui, hein? Quem tá tossindo? Sou eu? Hum, adoro o cheiro de pneus Ah, é por causa da fumaça É eu Tem cachorro aqui já? Deixa eu ver Não, ele não dá casa Ah, esse aqui eu lembro A gente vai encontrar o cara aqui no banco agora Você está aqui? Com bom aspecto, ótimo, sente Vou dar o papo Ah, olha ele tá vendo ali, segura e B pra jogar a mochila Isso aí é quando a polícia estiver correndo de atrás de mim Ó, cara, olha os NPCs, olha os NPCs Eles tem umas animações diferentes agora Quando eu estiver fugindo da polícia eu posso passar no local e jogar a mochila E largar a finca do que se eles me pegarem não tem flagrantes, tá ligado? Vou sentar aqui Doobie? Doobie? Participar, recusar Não, eu só vendo, eu não... É nóis, mano Eu só vendo, eu não uso No celular Você sabe de uma coisa? Às vezes quando eu recebo esse tipo de coisa chamada segundo pensamento Eu venho aqui, sento e vejo essa merda Você sabe que todo lixo nos Estados Unidos tem esse touro? Eu sou 25 milhões de dólares, sempre me lembra que somos o que somos pra eles Ajuda a me manter concentrado, de qualquer forma, como foi a festa Não consigo lembrar Oh merda, não consigo lembrar Sim, jovens filhos da AP, tendem a fazer isso Hoje em dia eu ficaria fudido por uma semana se eu festejasse tanto assim por uma noite Ok, ainda bem que você ficou porque nós temos algum trabalho a fazer Escutem, eu sou o principal e único contato do cartel Tudo e qualquer coisa considerado negócio, tudo que entra e sai, passa por mim De agora em diante eu sou seu pai, chefe e esposa em uma só pessoa Você precisa de droga? Você me escreve Você tem dinheiro para o cartel? Eu pego Você caga nas calças? Eu preciso saber antes de você... Caralho, mano Vamos começar com o básico Verdinha e Ampere Há três pacotes esperando por você em uma queda morta, na parte de trás do supermercado Pegue-os, vá para casa Em breve haverá clientes escrevendo para você Você faz as vendas deles e eu respondo logo em... não sei, não deu para ver Como conhecer uma dread drop? Uma dread drop? Venda de drogas através de um laptop? Tá, isso aqui eu já sei, mano Sim, ShadyCom Aplicação... Criptada O cartel está no século 21 agora, baby Totalmente seguro Mesmo que a polícia consiga, podemos destruir todos os dados instantaneamente Tando o servidor quanto ao lado do cliente Quanto do nosso servidor quanto do cliente, né? Eles não vão conseguir nada, isso é um bom material Quem me dera ter coisas assim nos meus velhos tempos Tá, eu sei aonde ir, mano Quer dizer, eu não sei, mano Você é um garoto esperto, você vai encontrar, de qualquer forma vai trabalhar Tenho que ir, vou chegar, nos vemos mais tarde Tá, eu tentei ler o mais rápido possível, mano, porque a legenda passa muito rápido Tá, ele vai embora Assim, ó, como é que funciona? Toda vez que o cliente me procurar para comprar droga Se eu não tiver droga, eu tenho que pedir para esse cara aqui Eu encomendo para ele Tá Ele vai me ligar Ou mandar um e-mail avisando Ó, a droga está em tal lugar Você vai ter que ir lá no... No... Trás do prédio Num buraco dentro da parede Você vai lá e pega a droga Leva para casa Faz as misturas Pimba ali, faz a mistura Divido no... 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 no que o... Ah, o cliente quer duas gramas Faz a buchinha de duas gramas e leva para ele Mano, o bagulho é literalmente um simulador de Zé Droguinha, velho Simulador de Zé Droguinha Esse cavalo aqui, mano Tá, a gente tem que ir até lá onde está a droga agora, né? O pacote está aqui, ó A partir de agora, estando com a droga, a gente não pode ser pego, tá? De maneira alguma A gente perde a droga e ainda toma uma costa dos polícias Acho que ela está aqui, ó Aí, ó Aí, a gente está com 5 gramas de... Coca, né? Pó, vamos falar pó E... e 3 gramas de verdinha, vamos dizer assim Porque o YouTube, né? Pode ficar muito magoado com esse jogo aqui Esse jogo não é um jogo que o YouTube gosta não, mano Tá Recupere sua primeira mercadoria na DEDDROG Conclua o primeiro pacote Recupere sua primeira mercadoria, isso aí eu já fiz Tá, agora eu tenho que ir pra casa ver meu laptop Onde é que é a minha casa mesmo? Eu esqueci Aqui, né? Deixa eu ver Como é que eu vejo as mensagens? Já vi Acho que era isso Acho que... ah, eu me lembrei A mensagem que chegou no notebook chega no celular pra me avisar também Se eu não estou enganado, é isso Tá, eu vou acender a luz aqui Quer ver, ó Vou usar o laptop Ok Isso aqui é como se fosse na Deep Web, tá? A gente está na Deep Web Dark Web Aqui é onde você encomenda a mercadoria com o Edge E é aqui que seus clientes vão entrar em contato com você Também tem outras opções, mas a gente ainda chega nisso Tá, preço, reputação lá embaixo, ó Ó Aqui eu posso comprar, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu não lembro, onde é que eu vejo meu dinheiro, mano? Onde é que eu vejo meu dinheiro? Eu não sei onde é que eu vejo meu dinheiro Tá, vamo vim aqui, ó A vizinha tá gritando pra carai Ó, uma mensagem aqui do Dino Stick Ah, oi, estou procurando por verdinha Que era 3 gramas, você tem pra vender? Cara, eu acho que eu tenho só 3 gramas mesmo, né? Sim Vou marcar, sim Ah, confirmaram o pedido atual, sim Enviaram Ele vai aguardar agora O cara tem a cara da minha cadela, mano Uma pug preta ali, ó Ô, Damien San Escobar Você é capaz de entregar 3 gramas de grama? Entendeu? 3 gramas de grama é, né? A mesma coisa, não tem agora, mano Você é capaz de entregar 5 gramas de velocidade? Velocidade, velocidade é... Pó Tá, deixa eu só ver o negócio aqui Eu tenho... Ah, eu tenho... Pacote de... Eu tenho 2 pacotes de 3 gramas E um de 5 gramas de... De pó, né? Pera aí Vamo ver então Ahn... Tá, posso Opa Apertei errado de novo, mano Aqui, confirma Aí, agora eu tô... Agora eu vou me familiarizando de novo É, eu acho que é É 2 pacotes, tá? Eu nem vou guardar esses pacotes aqui Porque é os que eu tenho que entregar pro cara Pra esses caras aí 350 de experiência, tá? Agora é o seguinte Agora eu olho no mapa onde tá os 3 clientes A gente vai lá entregar Eu sei que você provavelmente está acostumado com esses jogos casual De maricas Onde o dinheiro está guardado numa nuvem mágica Debaixo da porra do travesseiro de Deus Você precisa de espaço pra carregar dinheiro Então leve isso em consideração Antes de cuidar dos primeiros clientes Tá Eu não tenho dinheiro Eu não sei... Eu não lembro onde é que tá meu dinheiro, mano Eu não sei onde é que tá meu dinheiro Vamo lá vender esse bagulho aqui da vez A gente vai chegar na marotagem Como não... Como quem não quer nada Tô certo pelo certo aqui, tá ligado? Aqui não tá fazendo coisa errada não, mano O vagabundo tá ali, ó E aí, mano, beleza? Tá com o bagulho aí? Tá com o bagulho aí? Tá com o bagulho aí? O bagulho tá aqui, mano O bagulho tá aqui, na moral, na moral Pega o bagulho aqui Pera aí, eu nem sei o que tu quer Ah, tu quer... Pera aí Aí, aí, na moral, na moral Valeu, valeu Vaza, 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 vaza Oh, e eu te disse Eu posso pegar, eu posso fazer trouxinha de uma grama e dar pras pessoas na rua, pra viciar essa pessoa e a pessoa virar cliente. Aí, irmão, beleza? Tranquilo aí? Tá com o bagulho? Tá com a grana? Se liga, peguei, peguei, peguei. Na moral, na moral. Peraí que eu te dei errado, dei errado, dei errado. Como é que é que eu faço aqui, meu? Como é que eu faço pra dividir o bagulho aqui agora, mano? Eu não lembro. Deixa eu ver. Out. Aí, tá. Aí, vai. Na moral, vaza, 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 vaza. Vai caminhar, mano. Nem te conheço, nem te conheço. Fica na sua. E aí, tu também, mano? É tu, né? Aí, pega aí o bagulho na moral. Vaza, vaza, vaza. Da área, vaza. Aí, completamos, hein? Muito bem. Você acabou de fazer suas primeiras vendas. E ganhou algum dinheiro. Os clientes devem estar encomendando mais em breve. Vá até o computador e encomende mais droga com o Ed para reabastecer seu estoque. Mano, esse jogo é muito errado, velho. Esse é talvez um dos jogos mais errados que eu já joguei na vida, mano. Eu já joguei muita porcaria. Ó, mensagem do Ed. Vamos pra casa. Eu nem lembro onde é que é a minha casa. Eu sempre esqueço onde é a minha casa, mano. Cadê a minha casa? Não sei onde é que é a minha casa, mano. Não, minha casa não é aqui. Onde é que é a minha casa, mano? Pera aí. A praça. Onde é que é a praça? Meu Deus, eu não sei onde é que é a minha casa. Deixa eu ver no mapa. Ah, minha casa é aqui, ó. Aí atrás, aí. Ah, eu tô atrás da minha casa. Agora que eu me lembrei. Minha casa é aqui, ó. Aqui, tem que pular aqui, ó. Isso. Bom, agora eu não devo nada, né, mano? Eu não tô com droga, eu não tô com nada. Se a polícia me pegar, então não acontece por nenhum. Aí. Fecha aí. Dá aquele save game. Não é possível salvar agora. Eita. Vem aqui, ó. Agora a gente vai pedir... Agora a gente vai pedir entregas. Ó. Não, pera aí. Ah, esse aqui é o valor. Eu tô viajando. Não, não. Eu não posso aumentar. É aqui que eu peço o bagulho pro cara. Fazer um novo pedido. Já tava viajando. Eu tava aumentando o preço da mercadoria, mano. Tá. A gente quer criar um novo pedido. Tá. Adiciona isso aí. E adiciona isso aqui. Aí. A gente já tem aqui 120 contos. Eu tenho 130, né? Fiz o pedido. Ó. Fiz o pedido pro cara. Como você está? Eu recebi um novo pedido de alfetamina. 10 gramas. Tá. Beleza. Ó. Avisarei você na entrega. Acho que cerca de... 0,... A partir de agora. Daqui meia hora, mais ou menos. Novo pagar a dívida de Ed. Pague a sua dívida para que Ed... Para o Ed quando você ganhar. Ah, tá. Isso aí eu tô ligado. Eu tenho que pagar os... 120 contos. Tá aí. Tá. Muito bem. Seu pacote está esperando por você... Na abertura da abelha assada. Você pode pegá-la. É. Eu tenho que ir rápido... Antes que roubem a mercadoria. Por isso que eu não posso demorar. Entendeu? Eu tenho que vir pra cá. Cuidar sempre a polícia, né mano? Sempre ficar de olho na polícia. Eu posso... Eu posso... Procurar no... Nas casas. Nos bagulhos aí. Pra catar novas coisas aí. Que eu posso pegar... Usar pra vender. Olha. As duas tórias, eles chamam. Cremdola Cremdola Cremdola. Cremdola Cremdola. Cremdola Cremdola. Cremdola Cremdola. Eu não posso andar com essa grana aqui. Chamada recebida. Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou deixar essa grana em casa, mano. Se a polícia me pega, eu perco a... Tá bugado o celular. Não consigo ver, mano. Ué. Não conseguia ver o celular ali, velho. Abre aí. Tá. Vamos ver o que tem de pedidos aqui pra nós. Nós temos... Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Não. Mas chegou pedido. Oi. Estou à procura de erva. Quero duas gramas. O mesmo cara que eu acabei de vender. Ele já quer mais. Tá. Duas gramas, né? Eu tenho duas gramas aqui? Não. Eu preciso comprar os bagulhos no mercadinho, mano. Pra poder separar. Mano. Vai ter que esperar aí. Calma aí. Deixa a droga aqui. Atende. Ei. Ouvi dizer que as autoridades se irritaram com a situação com a queima de pneus. E estão mandando mais policiais pras ruas. Cuidado com as patrulhas. Enquanto você... Nossa, mano. Vai vir mais patrulha. Mais patrulha, mano. Vou ter que cuidar... Me cuidar agora com a polícia, hein, mano. Isso aqui primeiro eu vou ter que ir lá no mercadinho. Vou ter que ir lá. Por quê? Porque eu preciso comprar os potes que eu falei pra vocês. O pessoal vai andando pela rua como? No clima, ó. Por aqui. Isso aí é tudo... Tudo meus futuros clientes. Porque eu vou deixar todo mundo drogar nessa porra. E aí? M. Nossa, olha o jeito que a mina atende o bagulho, mano. Atende o pé de cão safado aí, ó. Sim, o que você precisa? Eu quero comprar algo. Claro, né? Senão eu não viria no mercado. Mochila média. Cadê os potes? É contigo que eu compro o pote, mano? Meu cabaná tem 8 conto. Tá louco? Grampo usado para o cabelo. Água, açúcar, sal, garrafa de acetona. Isso aqui é tudo pra misturar com as drogas, entendeu? Acabei de comprar aqui um bagulho de bicarbonato. Tá bem? Então vai em frente. Claro, até mais. Beleza. Onde é que eu compro? Drogaria. Loja de imóveis. Eu não lembro onde é que eu compro os bagulhos, mas eu vou tentar ver lá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Depois de quebrar a cabeça um tempão, eu descobri que eu tinha os frascos aqui, ó. Tava tudo no meu inventário, os frascos que eu queria comprar. Mas se eu não me engano, eu não tenho como comprar assim. Eu não lembro direito, tá? Aí tem aqui o misturador, que eu também deixei aqui já. E aqui as drogas que a gente comprou e o bicarbonato que a gente comprou no mercadinho. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar isso aqui aqui dentro. Pera aí. Como é que é? Adicionar substância, né? Ah, pera aí. Então, antes de qualquer coisa, vamos ver os pedidos ali. Vamos pegar os pedidos, vamos ver. O que a gente tem de pedido? Nós temos um pedido de 2 gramas de erva. 2 gramas de erva. Ok, vamos aceitar. Confirmar. Confirmar o pedido atual. 2 gramas de erva. 2 gramas de pó. 2 de erva. 2 de pó. Não sei. Essa gira eu não sei, mas... Eu vou... Eu vou fazer um pacote extra de cada um, então. Aí. Sai. A gente vem aqui agora. Vamos pegar... Seleciona... Não. Pera aí que eu fiz cagada, mano. Aí, agora sim. Tá. Pega aqui. Coloca... Nesse aqui. A gente coloca uma substância. A gente coloca... 8. 8 gramas. Adiciona. Vai ser branca. Isso. Branca. Aqui ficou um pacote de 2. Pega. Tá, não. Não pega ainda, não. Pega aqui. Vamos colocar a... Verdinha. A gente coloca aqui, ó. A gente vai colocar... 8 também. Vamos fazer... Ficar com 2 pacotinhos de 2. 2 de cada. Marcar como verde. Salvo. Ó. Esses 2 pacotes aqui a gente sai agora. Tem os 2 pacotes. Como eu não sei o que é aquele outro, eu vou levar um pacote extra de cada um. Vamos pro pacote. 2 gramas. 1 pacote de 2 gramas. Cria. Adicionar o inventário. Salvar o jogo. O salvamento do seu jogo está disponível. Tá, beleza. Depois a gente salva o jogo. Vamos vir aqui agora e vamos... É produto embalado, né? Novo pacote. 2 gramas também. 1 pacote, ó. Uma quantidade. 2 gramas. Ok. Fiz. Adicionar o inventário. Agora a gente sai. Abre aqui o inventário. A gente tem 2 pacotes de cada um, ó. E o bicarbonato de sódio. Deixa eu colocar ele aqui. Isso. Tá, o resto a gente fica aqui. A gente vai entregar pra esses vagabundos agora. Tá bem arriscado porque eu tô com dinheiro. Ó, tem o cara aqui, ó. Como é que é o nome do cara? O da cocô? O da cocô tá aqui, mano. Ó, eu vou entregar pro o da cocô aqui, ó. Tem que cuidar que tem noite a polícia fica mais braba, mano. O da cocô, cadê tu, mano? E aí, o da cocô? Do cocô? Pega aí, pega aí o bagulho aí. Na moral, na moral. Rapidão. Ah, tá errado. Eu nem sei o que que tu quer. Tem mais isso, né? Eu devia ter visto antes. Ah, tá. Tá ali em cima. Agora que eu vi. Pega aí. Aí, GG, vaza. Vaza, mano. Na moral. Deixa eu entrar aqui. Qualquer coisa eu corro pra minha casa. Putz, os caras tão lá no outro lado da rua, velho. Se der de cara com a polícia aqui, fodeu. Vambora, 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 vambora. Tá na esquerda. E aí, mano? De boa? Pega o bagulho aí. O que que tu quer? O que tu quer? Fala aí, fala aí, fala aí. Dois de maconha. É nóis. Vaza, vaza, vaza. Vai caminhar, vai caminhar. Cadê o outro? O moço tá pra cá. Aí, moço. Tu de novo, mano? Tu de novo, velho. Tu de novo. Tu já tá ficando loucona da pedra já, hein, mano? Pega aí, pega aí. Vaza, vaza, vaza. Valeu, valeu. Ganhei mais 70 de respeito. Agora vamos voltar pra casa. Fizemos as nossas duas entregas. Três entregas, na verdade. Depois, quando eu tiver com mais grana, tiver sobrando. Às vezes, quando eu pegar uma sobrinha de... Que às vezes, quando tu mistura, fica uma sobra, tá ligado? Aí tu pega essa sobra, tu faz uma grama, saquinho de uma grama, e entrega pros caras na rua. Que aí tu vicia aquele cara. Aquele cara vai virar um comprador. Tu entrega pra ele, ele usa e vira comprador. Tá, vou dar um save no jogo aqui agora. Eu vou gravar em cima do meu outro save, não tem problema. Aí. E agora aqui, ó. Tá, eu já fiz os três... Eu entreguei os três. Agora a gente tem que pagar o Ed, né? Como é que eu faço pra pagar ele? Entregar dinheiro pro cartel. Eu tenho dinheiro pra você. Podemos se encontrar? Tudo bem. Esperando por você na minha casa. Sua dívida total é 120 dólares. Beleza. Tá. O dinheiro, como é que eu faço pra... Ah, eu fiquei com... Eu fiquei com um... Um coisinha aqui, né? Então deixa aqui, ó. Aí. Fica aí um saquinho aí já pronto, ó. Agora a gente vai vir aqui no... No inventário. Como é que eu faço pra pegar o dinheiro, mano? Agora. 120 que eu tenho que pagar pra ele, né? Hum... Tira 62 aqui, ó. 62. Isso. Fica com 120. Vamos lá entregar pro cara agora... O dinheiro. Do reembolso. E eu vou pedir mais, tá ligado? Agora eu tenho 60 pratas. Eu não tinha nada. Já lucrei 60. Agora eu lilo pra ele depois. Ó. Toque de recolher começa em 59 minutos. Aí não pode ficar na rua quando esse toque de recolher ficar ativo. Sim, está aqui. Dependendo do dinheiro. 120. Mais 50 de desespero. Obrigado. Atenção, atenção, atenção. Fuck the policy. Foda-se, policia. Atenção, atenção. A todos os cidadãos huéspedes. O horário policial começará em 60 minutos. Repito, o horário começará em 60 minutos. Ele vai lendo em várias línguas diferentes. Para sua própria segurança, todos os habitantes devem se dirigir para suas casas. As pessoas que se encontrarem na rua, durante o horário policial, podem sofrer consequências. Agora ele vai fazer em outra língua. Então, agora, se eu não me engano, tu fazer entrega de droga, depois, na hora do horário policial, tu ganha um bônus extra de XP. Se tu fizer entregas, enquanto está rolando esse toque de recolher. Mas é o seguinte, gente. Primeiro vídeo, simplesinho, tranquilo. Para eu voltar a me identificar com o jogo. Porque os comandos eu não lembrava, nem como é que fazia para dividir os bagulhos ali na bancada. Agora o jogo em português facilita bastante, tá? Então, se vocês querem uma série... Mano, esse jogo é muito errado, velho. Esse jogo é muito errado, mano. Mano, você criança não assiste isso aqui. Entendeu? Ou assista também, para aproveitar e ver como é que funciona esse submundo aí do tráfico. Para você não entrar nessa vida, mano. Porque olha só, estou tendo que fugir da polícia, estou tendo que me esconder, fazer os bagulhos tudo escondido. Se bem que nessa série aqui, eu sou o Zé Droguinha, mas o Zé Droguinha é do bem. Por quê? Porque eu não uso. Eu só vicio as pessoas. Eu não uso, entendeu? Eu não comento o ato ilícito de usar. Só o ato ilícito de vender. O que eu estou tentando justificar um erro com outro erro, né? Então, tanto faz. Bom, gente. Likezão. Comenta aqui embaixo se isso aqui é uma série de Drug Dealer Simulator. E até o próximo vídeo. Valeu.